Nossa, aqui vai travar pra caralho agora. Só um hashtag coração. Espera. Eita, ai meu Deus. Essa porra. Será? Meu Deus. Tá com anemia então. Ó, carro lá. Carro subindo lá pro campo. Vou dar a volta. Tinha gente andando por aqui. Hashtag coração. Ai, eu quero que ele venha me assistir. Nossa, tá bem podado. Tá bem podado pra mim. Lá de... Do campo lá de... Meu Deus. Mas não tem como acertar aqui não. Olha que tem, cara. Eita, 51 barra de 16. Mandar isso pro bruto. Vou ficar doido. Mesma hora de jogo ainda, dá pra mim duplicar isso aqui. Dois... Vou mandar escrever aqui. Aqui, ó. Achei. Acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Quanto tempo de que tá de delay? Ou tá sem delay? Tá sem delay? Mas não... Olha lá, tem dois lá em cima. Quantos mil quilômetros dela? 800 metros. Como eu consegui acertar? Tá bem no topo, não tem onde eu tabelar o RPG. Descer um cadinho, Gigi. Nossa, ele tá lagado, ele tá andando de esteira, tá vendo? É, eu tô ligado, olha lá. Ih, pegou. Esse vai machucar ele. Ah, pegou um nó na frente da pedra onde eu tava. Putz, ruim. Péssimo, péssimo. Ih, aquele lá. Que susto, velho. Acertou? Errou. Não, errei. Mas ele que foi brigadinho. Tô vendo, velho. Marcinho. E aí, Marc? Voltei, cara. Eu tenho um assistinte, cara. Meu fã. Nossa, o sonho, nossa, a mão sonho. Nossa, cara. Boguei na pedra, cara. Que isso? 4F. Como é que tá ali? Vem Bluford e Upform. Vai esquecer os caras lá? Bora pra lá então, vai. Deixa eu mudar minha mirinha. Ah lá. Tá me assistindo. Eu sei que é você. Bom, minha espécie tá mantendo por enquanto. Começou a bugar muito. Eu finalizo já essa porra aqui. Me dá nos nervos. Boa, essa não tá em live, não? Tô, tá em live. Aonde que tá? No YouTube? É. Tenho dois assistintes. Pra mim só tem transmissão ativa. E aí, Marc? Como é que tá aí? Tem um aqui, na minha frente. Já tem 65 balas. Tô usando qual? É PMG? Ah, não. Se fosse o PMG até desolava alguns pentes. Mk200 aqui. Bebe um combustível, vamos dizer assim. Pesão fundo também, né? Olha. Olha, aí sim, Marc. Valeu, hein cara. Tem um fã fiel aqui, cara. Pronto. 23 balas agora. Vou comprar mais. E aí, cadê o cara daqui? Cadê o cara daqui? Achou. Não consegue, né Moisés? Sério não? O que você não tá achando? Hum, pô. Olha, sumiu todo mundo. Agora que eu entro lá, ele some todo mundo. O que que é isso, cara? Peraí. Escreve no mapa que você tá fazendo live. Você vai ver o... Como é que vai ferver esse negócio aqui. Tem como colocar o... Coloca, deixa eu escrever no mapa aqui. Peraí. Ele é gravando. Por que que não aparece aqui de alguém ali? Quem que apagou? Nossa senhora. Ah, não apareceu meu coração. Peraí. Não é ali. O cara pediu no blindado. Lá em Giro. Olha o cara descendo ali. Ah, que uma opção. Aonde? Descendo... LZ. Ah, LZ? Porra. Matou ele, pelo menos? Acabou a munição. Matou agora? Correu pra trás da pedra. Vou dar RPG nela lá. Nossa, cara. Falta pra não ter matado também, né? Hum? Nossa, cara. Eu tô bugando essas pedras aqui. Tô perplexa. Tô perplexa. Achou ainda não? É que se eu passar aqui vai bugar toda minha tela. Peraí. Mas não sei. Tem um aqui de uma hora atrás. Não. Eu tô fazendo agora. Agora não tá aparecendo nada aqui não. Enfim. Oh a nóda morou. Oh o gônus. Entrem. Nossa, mano. Ai que bugou tudo. Ah, bugou meu mouse velho. Olha o chorão aqui. Fala que eu tô usando hack. Peraí, peraí que eu tinha que me ver e vou matar ele. Ó, tá na estrada do lado da pedra, tá naquele carro lá. Ele? É. Mas não precisa me ver não, cara. 15 segundos. Ah, fugado pra caramba Não vi, não olhei pra lá, não vi não Ah, achei, achei Você rachou? Cadê? Eu estava atrás do carrinho ali mesmo Mirando pra ser De novo É, entra lá e fica noob, né? O FPS cai Fica noob, cara Ela estava jogando com o trem do FPS que caiu pra 20? Pois é O pessoal fala que não, mas o FPS faz uma diferença Cadê? Cadê? Os amiguinhos Nossa, hoje eu vi que a coisa só foi Nem um gordo não quis jogar hoje É, por causa do pai É, é verdade, é visita Esse dia que toda hora que ele morre, fala que é cheater Quem? Ih, a Gwen que te matou Morreu pra mim ali agora, é cheater É, é mal É mal Apagadinho Eu não vou ficar aqui por ali Mano, olha como trava Mano, olha como trava isso Ah, eu não me conformo com as coisas dessas Fazer live Pediu um tanque e tal Que brutalidade é essa? Pediram um anti-aérea, ô Solo Oi? Pegou uma T aí, pediram um monte de aérea e vai passar em cima da gente aqui agora Em cima de eles aí Vamos esperar, a aldeia que desloca já não Tá aqui em cima agora Daí dá pra você ver Não, fugiu Não, tá em cima de Maxwell Preciso acertar, tranquilo Me loca nele, gente, para que é dano aí Ah, mas eu compro um monte aérea ou compro um AT? Já é Não, você compra um AT, ué Você local o veículo que tem embaixo do... ... 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 ... ... Não, só a... ... vou ter um tempo para tirar outro ... 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 Da pra você pegar ele aqui onde eu to Ele vai passar lá no meio do vale Ah, ele caiu Caiu antes aérea? Não, o helicóptero que passou depois Onde é a anti-aérea? O anti-aérea ta um pouquinho mais longe Opa Achei amiguinho Opa Ixi, me mataram aqui Vê se eu to bom pra acertar Ele é 900m Não, acho que foi ruim Não, é o cara atrás da pedra É Dá tempo você correr aqui? Opa Dá tempo? 10 segundos 8 7 6 5 4 Isso aé rapaz Isso aé Olha, eu matei o cara ainda, você acredita? Puta que uma merda velho, não foi o cara que matou não Foi? 900m O primeiro eu errei, o primeiro é pra pegar a distância O segundo é GG Eu tenho que gravar esse sprint Vamos fazer uma série só de O cara mesmo que Eu tinha feijado na distância Eu tava atrás da pedra, foi esse que te matou? É, foi esse que matou Vou puxar aqui e te matou, se foi ele mesmo Foi, foi Tem inimigo lá com o Souza não Souza, nem convida os amigos aí, cara Como assim? Hum? Deixa ele se criar Souza, deixa ele se multiplicar aí É É Essa nasceu uns 50 Aí Olha lá, a anterior Ó Ó Ah, tá lá no topo lá, o safadinho Uhum Tá de atei ou só? Ó No topo de gínero, então Vai ter que acertar, vai ter que acertar Ó Ó Ó Ó Merda Zirong Matei Porra, quase achei que não é matar não Ai Ai não Mudou o Zirong da arma Tá Deveio o cara Veio o cara Veio o cara Veio o cara Como se foi ele o cara assim? Na sua frente Casa larga Ah tá, atrás da casa Eu já joguei em Beirao Royal assim, cara Quem sabe eu não gravo Quero saber não gravo Peguei o Beirao Royal Ai meu Deus Costa, 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 costa Cadê o cara que está atirando lá? O cara já era? Sim Está de lá Você está atirando mesmo, não é? Já está de lá Pai, eu morri lá Tem dois em cima de mim Matou? Hum hum Não foi Nossa cara, como eu estou ruim velho Olha, um está acima da ceia É, eu sei Eu não estou achando ele Morreu não? Não Eu vou para cima então Guia de minhas costas sem vergonha Guia de bolas aqui Não Alô Ela lá de novo, meu bugalhau, Sousa Matou? Morri Não, foi anti-aérea Quebrar ela Não E o cara que estava aqui desmatar? Ai, Sol Será que eu consigo? Não 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 consigo não Foi? Boa Cadê a live especial para o Carioca? A Carioca nem falou nada Falou Falou do mapa que está bonitinho Nem vi Nem vi Nem vi, passou o bafão O Pedrinho morreu, desconectou, aumentou a pressão Quem que desconectou? Pedrinho? O cara que estava no anti-aérea Ah, e ele é aquele cara que estava... Faleceu, ficou falado Eu matei ele duas vezes, sabe aquele cara do sniper que estava ali perto do farol? Quem que era o nome dele? Pedrinho, é esse cara aí Falei, eu vou comprar um anti-aérea Hum hum Escreve no mapa aí, mapa novo Escreve no chat aí Flavinho Atradi-se, atradi-se Atradi-se, subindo Flavinho Subindo? Ai meu Deus Você não explica? Alô, Ekhbarrn Naaaaaaaaaaaaam O que foi? Foi? Não, por que você não falou? Você não falou nada Eu não sabia que você ia explodir Ah Toda coisa O cara tava perto de mim, por que você explodir? Pegar meu dinheirinho né, você sem vergonha Ah, eu tô arrecadando aqui Matador de aluguel, matei o cara e vinguei pra você Agora tenho que pegar minha parte Ah sim, certo é Eles não tem ninguém Eu sou meu Eliminar Eu atiro e assusto meu próprio tiro Tirei sim que ele, cliquei aqui, bateu na pedra Aí deu estralo né Talvez não é precariosa pra matar ele Ah Deus, tá longe Muito longe Ah, não quer aparecer morrendo na live aqui não? Não A última vez que eu vi ele tava no aeroporto Ah Tem um queijo de irmão que me deixou, sabe? Meu irmão Sempre tem, dou um pouquinho de sangue pra ele Tem que ficar coçando Eu fui doar sangue uma vez E ele me deixou com dengue E ele me deixou com dengue Ingrato Acredita? Ah, espiou Chegou lindo agora Vou focar mais um pouco vai Ou não Não Acho que eu vou extrair meu joguinho novo Qual? O Bran Ah, o Bran Os meninos falando pra mim baixar o Arface Aqui o joguinho é massa Ah, eu não gostei muito não, cara Sinceramente Qual do Bran? Não, o Arface Não curti muito não, cara Olha lá, ó A Bigu já não tá mais assistindo nós não, ó Onde tira a arma Ah Eu acostumei, mas BF eu vou ter que voltar Ah, não vai dar uma semana que ele vai voltar chorando pra cá Tá Pega a seguilha que você tá usando A seguilha mesmo Minha aqui Ficou muito tempo Ah E aí, vamos pra algum outro lugar? E aí Vamos esperar algum outro lugar? Partiu. Vamos lá. Qual guile que é essa que você tá usando aí? É a luz? Não. É aquela semi-árida. Sai não. Ela esconde mais do que essa verde que eu tô usando. Quer ir pra ela também? Ah... Fica uma preguiça. Ah, esse caminhãozinho pra subir agora é tenso, né? Parou. Ainda meio vazio hoje. Essa feira ficou mais cheia. Ai. Ai, nossa senhora. Que chacado aqui. Ah, se eu for sair, a gente tá muito menino de frente. Oi? Se eu for sair, a gente entra pra frente. O Junior não toma aí. Como faz as lives? A gente tá morrendo, né? Nossa, eu tô com 108 mil. Nem depositei isso aqui. Não tô nem pegando dinheiro. Não tô nem pegando dinheiro. Tô com 15 milhões e 900. Eu tô com 11 mil e 300. Não, eu tô sumindo por causa das hacks. Tô com um milhão, um mísero milhão aqui. Tô com um milhão aqui. Tô com 104 mil. Vamos fazer uma pessoa sorteira. Tô com 15 milhões. É tudo pego aqui no jogo, não. Não pega quem é de mim, não. Então é fácil, mas é pegar dinheiro. Tem 100 mil e no chão. Opa! Eu vou ser muito feliz. Muito obrigada. Não é possível. Para o ponto eu morrer com dinheiro, né? Ah, não tem coisa aqui, né? Tem não. Não consegue, né? Mas é isso. Partiu? Pode ir. Eu vou comprar um aqui pra mim. O que que eu vou comprar aqui? Comparou o ponto dentro? Comparou o ponto dentro. Eu sei que tá nojo pra usar. Batear o ponto dentro. Ah O meu parece um umbari, porque ele sabe daquelas riscas artificials. Cadê o... Nossa senhora! Onde o tesouro? 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 Não, não é de dor, é forte. Como o milicário patrola, ó. O cara não morreu, certo? Eu sou curiosa, né, o aeroporto, que eu fiz. Gosto. Gosto. Ah, merda. Ah, meu deus. Não era quem. Não tem nada de aeroportos mesmo. Eu já pulei, já. Começou a pitar o negócio aqui, já. O local era só para o local mesmo, porque eles não iam... Eles não conseguem, né, meu deus. A missão não matou. Nossa, a gente matou. Não, para a missão. Vamos lá? É. Ele está aí perto. Está aqui, olha. Olha, que lindo. Esse é o Nil. Puxou em mim? Olha o zubileu. O zubileu está chegando. Ele vai entrar agora. Entrou. Não, saiu. Ele está esperando explodir. Ele matou. Pronto. Ah, ele não passou. Um kill, cara. O que é isso? Nock também. Sou chateada com isso. Eita. Carioca. O carioca, velho. Onde que eles estão? Não, não. Você deve estar na montanha. Eu mandei o grupo para ele. Não, eu fiz. Só que ele tem que matar a gente. Mas ele está tomando. Não, não. 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 Não. Ainda está a carinha no carro. Ainda estão a carrocer bilhante. Ainda estou a carrocerada. Tá dando uma volta pela direita Ó, calma, em cima da gun Tem um lá dentro Tá lá no vento Tá lá no vento Tá lá no vento Nossa Nossa Ah, também tem podato Tá de gira Ah, já Não é ágil não, aqui não tem como acertar de ágil Não? Deixa eu ir matar esse cara Ah, você matou o cara na fumaça Morreu Caiu o Ian de novo Ó, para que Você te matou como? Falou aí, Marcos Não tem hora para acabar não, cara Live aqui vai Até madruguesha, madruguesha mesmo, cara Mas falou aí, cara Será que eu consigo dormir? Amanhã teremos live de novo, né? Com certeza Sim, com certeza Sim, com certeza Com certeza, né? Que saco O momento Ó, cara em cima aí, Flávio Nessa frente Boa Não fui eu não O cara aqui sim, ó Tem não Tem não Tem outra Ah, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo Achei o carioca Coraçãozinho Fala aí pra minha câmera Entra, entra, o cara vai jogar misto na C Não Ih, se morreu Não, não era o carioca, mano Ah, mano, eu fico chateada desse jeito Que não é o carioca que tava ali Não, se morreu Tá indo, tá indo na sua frente aí, ó Não, eu vou sair, cansei Oh, viado, tô te revivendo Foi mal Não foi mal não, foi péssimo Foi Não foi péssimo Não foi péssimo, não foi péssimo agora Vai mear o cara Corri pra cima, ele está correndo na frente à frente Ó, tem um cara chegando aí pra cima aí, vocês vão ver, né? Acidente 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 de combate Acidente de combate Cadê? Acidente de combate Eu tô pensando em testar um game que eu comprei Não, eu vou jogar um game que eu não jogue aqui, cara, eu tenho que jogar meus games Eu tenho 130 games na minha conta Caraca, foi esses neve que eu tirou lá de baixo Também queria Eu tô preocupada com esse lado aqui Missão lá Palminhas Oh, Jubileu Oh, Jubileu Oh, Jubileu O que vai passar? Na minha frente? Missão? Oh, Jubileu, você vai passar na frente da fábrica, né? Tem certeza? Tem gente aí? Vou ajudar vocês aí, vai Olha aí Mancou? Olha, tem cara aqui dentro Caiu, gente, esse morrinho aqui, ó Olha pro meu lado aqui Vocês vão colocar nesse morrinho aqui, ó 75 metros Matou o cara aqui da porta? Matou o cara aqui da porta? Quanto? 32 Ah, mano Chateada Quanto tempo ele mata com quem? Ah não, 3 segundos 12, 12, 10 Não, tem Solta aí Ah, ixi Falei dentro Falei aqui dentro? Aham Dentro ou fora? Nossa, não tô nem enxergando mais nada Pelo amor de Deus Estire em mim Tá, é, tá bem lá das antenas Olha o outro aqui, ó Caralho, achei que eu dei Ah, eu quero nada aí, Souza, ó Mentirado, ágil Esqueci de trocar o capacete Merda Aí a gente tem que ficar Jogar fumacinha Pra você não ir lá, entendeu? Negócio de rosa A gente joga fumacinha rosa aqui Ah, rosa Ponte Ponte Nossa, agora que eu vi Ponte Entra a bola aqui Tem mais mag Oxi, meu Ó o Noc Tá lá na antena Demorei muito Tem um pqd caído aí em cima, ó Fica em cima do Naga Fica em cima do Naga Onde é esse jubileu? Vai que, pra trás aqui Deve estar dando a volta já Ok, ok, ok Nossa Em cima, em cima Olá Eu não vou voar não Tem outro aqui embaixo Tem Vem Ah, meu Deus Ah, velho Que ódio Olha o Carioca, mano Ah, velho Que ódio Asa Afeir Há Agora Olá Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse cara aqui? Não. Em cima da ganta, hein? E visão? E visão, Flávio? Hum? Não. Eu tô tirando no cara que tá lá na antena. Em cima da antena. Ah, pô. Tomou, bom. Tomou com o maracadão. Oh, finalmente matei o Noc. Rapaz do céu, cara. Que merda. Ai, tem em cima da antena. Tem em cima da antena. Nossa, cara. Nossa, ele ficou puto. Gastei um pente desse PMG pra matar ele. Ele ficou puto. Chamou-se de ruim. Cariocanite. O que eu já morreu no... Jubileu na direita aí, olha a fanquia Pedrinha da direita aqui Pedrinha da direita aí Que hora Que hora Que hora Quinta cabeça não Filho da mãe Quase me matou em 8 vezes 7 segundos Pra você percorrer aparentemente O 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